Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o Stark e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa querida série de Pokémon Black 2 Monotype Dark, exatamente, utilizando apenas os Pokémon do tipo Dark. Tô gravando esse vídeo num momento onde o primeiro episódio está em estreia, então ainda não consegui acompanhar o comentário de ninguém, mas fica tranquilo que pro próximo episódio já vou ter acompanhado o feedbackzão de vocês. Hoje eu estava pesquisando sobre os Pokémons que a gente ainda vai poder pegar e eu fiquei um pouco chateado porque o Zorua e o Zoroark, mano, é só através de troca, vocês acreditam num bagulho desse? E pra conseguir eles, lá no Pokémon Black & White, você precisa de Pokémons de evento, cara, ou o Raikou em Tei Suicune de evento pra conseguir o Zoroark, ou o Celebi pra conseguir o Zorua. É uma porcaria, mas como a gente vai fazer pós-game e tudo mais, pode ser que lá na frente eu traga aí algum só pra... só pra gente não deixar de usar o Zoroark, que queira ou não queira, é um baita de um Pokémon bacana, né? Mas fiquem tranquilos, vai ter muitos outros Pokémon, parece que o Eevee a gente pega em Castélia pra poder usar o Umbreon, vai ter como ter Tyranitar, Hydragon... Mano, é só bicho monstro, espero que não sejam bicho lixos, né? Mas tecnicamente falando, é só bicho monstro. Bom, chegamos aqui na cidade do próximo ginásio, tá aí a Roxy, ela é a nova líder da parada, pois é, não tem mais a Lenora. Não me pergunte aonde a Lenora está, ou por que que ela não é mais líder de ginásio, porque eu não sei responder essa pergunta. Mas se alguém souber, por favor, deixe nos comentários aí e nos ilumine, ok? Deixa eu fazer uma outra coisa aqui, eu vou trazer esse Purloin novamente pra minha equipe, e vou deixar esse aqui guardado um pouquinho. Que é outro Purloin, né? Basicamente. A gente estava com um Purloin bem ofensivão, atacante e tudo mais, mas não estava dando conta, aí eu fui obrigado a arrumar outro. E até agora, não sei se o Assiste aumentou o meu dano, ou se realmente o Pokémon que era diferente mesmo. Mas, imagino que vocês devem ter respondido nos comentários, né? Aqui é a entrada do ginásio, é um ginásio subterrâneo dessa vez, mas antes da gente ir pro ginásio, cara, a gente precisa fazer uma paradinha, mano. Vocês viram que a Roxy, ela estava conversando ali com o capitão e tudo mais, então, tem todo um esquema pra ser feito. E vamos ver se eu faço o negócio direito aqui também. Próximo ginásio é tipo Poison, cara. Tipo, Poison vai ser um tanto quanto complicado. Mas eu acho que a gente consegue passar de boa. Ah, eu preciso ficar de olho nas rotas pra justamente poder pegar os Pokémons que a gente tem disponível. Que nem Rota 4 já vai ter bastante Pokémon pra nós. Rota 3... Não, Rota 3 só o Corpish, agora não dá. É, basicamente Rota 4 e Rota 9 são as rotas que dá pra pegar Pokémon aí do tipo Dark. Acho que essa daqui não é nenhuma delas, né? Deixa eu ver. Não, aqui é Varbank Complex ainda. Beleza, vamos que vamos. Como eu disse pra vocês, tem que ser por aqui. O Cut, eu acho que ainda não consegui, né? Então, nem adianta querer utilizar. Mas aqui, mano, a gente vai encontrar uns cientistazinhos meio doido. Olha lá, ele ali, tá vendo? A gente vai encontrar esses Brothers aí. E vamos ter que trocar aquela ideia básica com eles. Opa, peraí que tem um itemzão aqui também. Ah, tem M46. O Tiff, cara. O Tiff, acho que vai ser bom pra gente. Porque agora a gente é tipo Dark também, né? Então, pode ser que seja uma parada útil. Útil pra Dedéu. Mano, será que tem que realmente andar por cima desses Paranawaitor? Que eu acho que não tem não, mano. Eu acho que não tem necessidade nenhuma de a gente ficar se equilibrando aí nessas paradas. Acho que se eu simplesmente vim aqui e encontrar a passagem... É, o problema é que por aqui não dá, né? Olha, Megbizão, hein? Se fosse Monofire, nós já destruíam, meu irmão. Cheio de Pokémon selvagens aqui, né? Mas nenhum deles a gente pode pegar. Ó, esse é o cientista, tá? Conversa com ele. Ah, entendeu, galera. Muita calma nessa hora. Precisa se equilibrar sim, mas no momento certo. Tipo, no caso agora, né? Depois de falar com ele, acho que ele vai passar pro outro lado. Ou realmente... Ah, não, ele tá aqui, ó. Eu ia falar, ó, realmente eu tô brisadaço, né? E não tem nada de equilibrar, não. Ó, ele veio aqui pro fundão. Vai perseguindo o cara e trocando ideia com ele. Até ele entregar pra você um Aether. E aí, quando ele fizer isso, já era. Tá liberado. Tá liberado o Ginásio Stark? O Ginásio eu não sei dizer, não. Vou ter que ir lá pra conferir. Mas eu acho que, pelo menos, o próximo a quest, digamos assim, tá liberado. Porque a gente vai ter que participar de um filme e tudo mais. Sei que parece meio bizarro, né? Tipo, como assim participar de um filme? Mas é real, mano. A gente vai ter que participar de um filme aqui. Lá na cidade, né? Se liga. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo onde tá aquele tiozinho ali? De cabelo amarelo? Então, é ali dentro que nós temos que fazer os Paranawater, mano. Só que ainda não tá liberado, não. Então, tudo bem. Não estando liberado, a gente simplesmente... Vai tentar ir pro ginásio e ver se já tá... Daquele... Daquele jeito, né? Pelo visto, tá, mano. Pelo visto, tá liberado. Aqui que tem as tiazinhas que ficam tocando. E o tiozinho, o carequinha também. Ó, a música fica alta. Lembra que a gente comentou da musiquinha cantada? Lá no Pokémon Black & White. Eu falei que aqui também ia ter. Pois é, tá aí, ó. Musiquinha cantada, bicho. Qual que é o level cap? Eu nem sei, mano. Pior que eu nem sei mesmo o level cap. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que eu devo ter a foto do level cap. Porque aí já ajuda pra caramba, né, mano? Level 18, galera. Beleza, mano. Então a gente pode ir até o level 18, que tá suave. E, pô, tá na hora de eu trocar esse frustration por return, né, mano? Return vai ser muito mais eficaz. Até porque a cada passo a felicidade do Pokémon aumenta. Então, tá suave. Bom, galera. Eu tô level 16, mas eu já vou tentar enfrentar a Roxy. Ela tem 3 Pokémon. E eu só acho que não vai dar muito bom isso aqui não, cara. Mas não custa nada tentar. Nossa! One hit kill, meu parceiro. One hit kill. Simples assim. Sem choro, tá ligado? Meu Deus do céu. Que bizarro, véi. Olha, a gente não dá um dano nesse desgramado. Isso é louco, véi. Tem que no mínimo deixar no level 18 e olha lá. Mas bora lá. Agora já empolguei. Fiquei com muito medo no início. Agora já deu pra dar uma empolgadinha aqui. E se eu atacar esse cara doidado? Ó, deu um bom dano já. O problema é esse daí, né? Você toma 2 Venoshok se você não tenta coisar o bicho. Aí você fica quebradão pro próximo round. É, não tem jeito. Eu preciso contar com o send de ataque se eu quiser sair daqui com a vitória. Então bora lá. Send de ataque 1. Já me acertou uma vez. Não me acertou a segunda. Acertou a terceira, já era. Quer dizer, a segunda no caso. Se a gente sair da batalha contra o Koffing tomando só um hit já... Acho que já é considerável, mano. Se não for aqueles hits nervoso também, né? 2 Return... É, 2 Return bem dado não finaliza o cara por causa do... Do item equipado dele. Mano. Nem deveria estar tentando, velho. Mas é o famoso teimoso, né? O famoso teimoso. Só no send de ataque aí achando que... Que vai longe. E até iria, né? Vai, vamos lá. O medo já foi embora, já. O medo já foi embora, galera. Send de ataque. Send de ataque. Ele acertou o segundo Venor Shock. Filha do mamãe. Tomou 3 send de ataque. Não é possível, cara. Não, o pior é que ainda acerta. É impressionante. Mas ele toma 3 send de ataque e ainda sai vivo, mano. É o bichão mesmo, hein, doido. Vamos lá. Ei. E é a Roxy, velho. Essa aí é a Roxy pra quem não conhecia. Ela ficou no lugar da Lenora, né, mano? Se for analisar, assim, por ordem de ginásio... Ela tá ocupando o lugar da Lenora. É responsa, cara. Falando nisso, essa cidade não tinha, né, galera? Verbank... Como é que é? Verbank, sei lá. Não tinha essa cidade, mano. Eu não lembro dela, pelo menos. Olha o dano do vagabundo. Dano brutalíssimo. Você tá maluco, velho. É, vai ter bastante coisa nova por aqui, cara. Bastante coisa nova mesmo. Aff, vai ficar me acertando toda hora, vagabundão. Você podia simplesmente não relar em mim, velho. Ia ser muito interessante se isso acontecesse. Mas não, ele insiste. E é sempre um Coffin, né, cara? Um Coffin, um Weezing. Os caras são umas pragas, velho. Umas pragas mesmo. Ô, bichos imundos, velho. Olha que desgramado. Mas é a chance dele errar, né? Mas não é nada garantido também não, velho. Nossa, olha o crítico, meu irmão. Vocês viram o dano do jeito que foi? Foi uma monstruosidade esse dano aí, cara. Aí é bom quando isso acontece. É Miracle. E é bom demais. Vamos ver se ele já tá aqui contra o Grimmar. Ele mandou Disable. Olha que sorte. Aff, Poison Gas não, mano. Poison Gas é pra acabar com o cidadão, velho. Aí eu sou obrigado a entrar de Return aqui. Não adianta. O bicho vem de Venosho e destrói. Sem contar que deu pra perceber que a defesa dele é alta. É, galerinha. Mais uma vez o comentário de vocês me salvando. Tipo assim, eu nem conferi todos os comentários do primeiro vídeo. Porque esse episódio aqui eu comecei a gravar no dia de ontem. Só que eu tive que interromper porque eu ia sair. E tô terminando ele hoje. Só que eu lembrei de um comentário que eu acabei vendo. De um brother que falou assim. Cara, você sofreu à toa. Você podia deixar o seu Pokémon no level mais alto. Isso com relação ao primeiro ginásio. E por que de tudo isso? Porque o level cap que eu tô me baseando. Basicamente, ele é o level cap de alguém que tá jogando o jogo no modo normal. E não no challenge mode. Então no challenge mode parece que é sempre um nível acima, entendeu? E é por isso que agora eu tô aqui com o meu porno em level 19. Já passou pro 20 no meio da batalha. E eu tô com expectativa de agora conseguir. Porque é... Agora eu vou conseguir, mas... Pode ser que ainda demore um pouco. Pô, já tô feliz. Porque no level 20 ele vai evoluir. Então a gente já vai terminar essa batalha com o nosso Purloin evoluindo. E eu espero poder encontrar novos Pokémons até o terceiro ginásio. Porque usando só um, um negócio é punk, cara. É punk de verdade. Esse ginásio aqui não é brincadeira. Acho que no mesmo nível do primeiro. Isso se não tiver é um pouquinho pior ainda. Até porque são três Pokémons e tipo Poison é um tipo desgramado, né, véi? Galera não dá muita moral, mas pensa num tipo chato pra burro, véi. A não ser que você tenha uma equipe totalmente de Pokémons metálicos, né? Aí é outros 500. Mas do contrário, filhão, você sofre na parada, mano. Tipo, eu sempre tomo dano pra esse... Pra esse Coffin desgramado, véi. Pensa numa vontade de tacar uma bicuda nesse Coffin que eu tô, mano. Que o cara é o pior que tem, véi. O dano dele é o mais bruto e é o que eu menos consigo desviar, digamos assim. Detalhe que eu tô com o Return. A Felicidade com certeza já tá no talo. Eu tô com o Silk Scarf equipado. Meu Pokémon é adamante. O IV dele com certeza é bom, ofensivo. E, mano, mesmo assim não dá certo não, véi. Vá te lascar. Você fica puto com um bagulho desse. Você fala, meu irmão, não é possível. Você tá de sacanagem com a minha cara, véi. Você tá de sacanagem com a minha cara. Não é possível um negócio desse. Olha lá. Já era, mano. Chega no Weirly Pidgey. E adiós, meu friend. Uhul! Agora vai, meu irmão. Se eu não conseguir agora, filhão, esquece, tá ligado? Agora, se tu não conseguir, esquece. Já toma o Venosho Shock pra ficar esperto. Ele tentou o Disable, mas errou. Maravilha. O Weirly Pidgey. É agora, galerinha. Vamos lá, hein. Send Attack 1. Usou Protect. Vou mandar outro Send Attack nele. Mandou um Venosho Shock meio nervoso. Agora eu vou atacar sem dó, filhão. Agora vai, hein. Agora vai, hein. Venosho Shock aguenta. Nossa, por muito pouco. Yes! Canalha! Desgraciato de la mierda, mano. Na moral, fiquei puto mesmo, véi. Putaço, 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 putaço. Mas vencemos a Roxy. E o nosso Purlone vai evoluir. Cara, você acredita que o Purlone subiu dois níveis na batalha, parceiro? Subiu pro level 20, que já tava lá também, né? E pro level 21. Impressionante. É isso aí. Segunda Insígnia garantida. TM9 Venosho Shock. E a música parou. Obviamente, né? Só tava ela tocando igual uma doida. Aí a gente venceu. E tchau, tchau. Feliz Natal. Nossa, galera. Esse Challenge Mode aqui, mano. Tá muito punk, véi. Tá muito punk. Tá difícil de verdade, tá ligado? Sem forçar a barra, mano. Tá muito hard. Mas a tendência é a dificuldade diminuindo conforme a gente encontrar outros Pokémon, né? Vamos ver se isso de fato vai acontecer. E agora vai ter umas partes aqui, acho que do Cineminha, que é tudo encheção de linguiça. Isso aqui é um estúdio onde eles gravam os filmes e tals. Mas há uma encheçãozinha de linguiça básica aqui. Então, o que não for interessante, eu vou cortar. O que for bacana, eu mostro pra gente fazer o ginásio do Berg também nesse vídeo, né? Que é o terceiro ginásio. Assim a gente já faz um progresso bacana. Mas literalmente, ó. É o filme do Bryson. Ah, é. Isso vale a pena eu falar pra vocês. Lembra do Bryson, cara? O Bryson, ele era o líder, o sétimo líder de ginásio aqui da região de Unova. Então, ele abandonou o seu posto de líder de ginásio. E nesse exato momento, eu não me lembro quem que fica no lugar dele. Acho que na verdade ninguém fica, né? Acho que o ginásio dele sai fora e entra o ginásio da coisa. Sei lá. Eu sei que o cara não aparece mais, entendeu? Porque agora ele faz filme. Ele pensa assim, ah... Ginásio não tá dando muito dinheiro não, né? Filme tá pagando mais. Vou ficar famoso. Vou ter mais oportunidade. Então, quer saber? Eu escrevi minha carta aqui de renúncia do posto de líder de ginásio. E um abraço pra vocês. E o Filha da Mãe tem dois Pokémon tipo Dark que eu adoraria ter, cara. Puxa vida, mano. Se eu tivesse um Vullaby e um Ponyarch, eu tava feliz demais, cara. Eu já ia ter três monstros pra usar. Mas o filme não tá muito bom, porque olha só a plateia ali no cantinho. Tá todo mundo dormindo. Aí um acordou agora. Esse cara tá acordando aos poucos. Mas olha que coisa curiosa, né? Mas tá aí o Brysonzão. Nossa, olha a mãozinha do cara detonada. E o Bryson, ele é vilão, cara. Ele é vilãozãozãozão mesmo. E é aqueles típicos filmes que o vilão ganha no final. Vocês viram que sobrou pouca gente ali e os pouquinhos que sobrou ficou tipo, ué, como assim? O vilão venceu? Pois é. Desse jeito, cara. Daorinha, né? Não é uma parada chata, não. Até que é bem legal. Só que a gente vai ter que participar de um filme, é isso mesmo? Vou ser obrigado a participar de um filme, mano? Meu Deus do céu, é brincadeira, hein? É brincadeira. Olha o Bryson aí, galera. A não ser que eu esteja falando a maior merda do universo e o Bryson continue como líder de ginásio. Se isso acontecer, depois eu me redimo. Eu peço desculpas pra ele. Mas até onde eu sei, ele pulou fora. Ele não é mais líder não, cara. Então, tá. Então eu tenho que conversar com esse loirinho aqui e falar pra ele que eu quero participar. Ai, não sei o que. Totalmente obrigado, né? E a gente vai fazer a batalha contra o Bryson. E é tudo efeito de... Mano, na verdade eu não entendo que efeito é esse, tá ligado? Porque os poderes são reais. Eles acontecem na batalha. O traje que o Bryson tava usando, pelo visto, é feito de CGI. O que é bizarro. Podia ser feito normal. Ia dar muito menos trabalho. Ia custar muito menos, né? Mas, ó. Aqui ele tá aparecendo normalmente como ele é. Líder. E não fantasiado. Mas eu acho que na hora do filme a gente vai tá tudo fantasiado. Aí dá pra gente, tipo, fazer os diálogos aqui. Engraçado que eles pedem pra gente decidir qual diálogo a gente vai falar. Olha que doideira. E essa aqui provavelmente vai ser a continuação do filme. Ou seja, onde o... O herói vai vencer o vilão, né? Olha que coisa curiosa. Beleza, é isso. Do nada, do nada, a gente virou protagonista na parada. Brincadeira? Pois é. Loucura, né? Agora, podemos continuar, né? Podemos seguir em frente. Finalmente pegar o barquinho e ir para a Castélia. Pois é. Agora, pra gente acessar a Castélia, tem que ter o barco, galera. Mano, não é aqui no save, né? É aqui, ó. Aqui no Mostros Líderes. Ah, galera. Dá uma olhada. Tá certo. O Bryson se aposentou mesmo. Quem ficou no lugar dele é aquele carinha ali, ó. Que eu esqueci o nome, mas é um líder do tipo aquático, mano. Exatamente. Agora tem um ginásio tipo água pra gente enfrentar. Massa pra caramba, né? Mas vamos lá. Vamos enfrentar os brothers da Team Plasma. Que meu brother não é, mas tudo bem, né? O legal é que agora a gente tem fake out. Nossa! Você tá maluco, velho. O cara morreu de fake out, velho. Meu Deus do céu. Monster. Ganhamos o HM01 Cut. Dá pra explorar já alguma coisinha, mas eu não vou explorar. É nada. Peraí. Eu preciso continuar indo atrás dos gramados ali, né? Eu não posso simplesmente vir aqui, falar com o capitão. Izaz, Izaz. Onde é que eles foram esses miseráveis? Na moral, eu tô doido pra ir pra Castélia enfrentar o... Os... O Burg, né? Olha, não tem nenhum lugar aqui na cidade, não. Eu acho que os caras saíram da cidade. Não me pergunte aonde eles devem terem ido. Mas eu vou começar a procurar esses malandrinhos em outro canto aqui, velho. Que realmente já não tô mais enxergando. O Hugo tá aqui, tá vendo? Então eles fugiram mesmo. Vamos lá. Vamos atrás dos caras. Mas será que eles vieram pra cá de novo, velho? Não é possível um negócio desse, mano. Acho que não. Acho que dessa vez não vieram pra cá, não. Ou vieram, né? Sei lá. Isso aqui agora tem o Cut, mano. Dá pra explorar. Explorar o quê? Nem tem muito lugar pra explorar com o Cut. Vou voltar pra lá. Isso sim. Nossa, mas se o cara voltou pro mesmo lugar, o cara é um... Ah, não. Tá aqui, ó. Beleza. É a cara, né? É, é a cara. É uma Lady. É a Lady. Lady, Lady, Lady. Vamos lá. Returnzão no Purlone. Pra não perder tempo. Tava olhando aqui. Cara, eu tô subestimando o Burg dentro da minha própria mente. Eu tô pensando assim, ah, o Burg vai ser tranquilo e tal, os Ginásio Bug, a gente vai passar lá, destruir o cara e maravilha. Só que eu tô lembrando, na verdade eu lembrei que a gente tá só com o Pokémon Dark. E o tipo Bug, cara, destrói o tipo Dark. E ele vai ter quatro Pokémon. E o Pokémon mais forte dele que eu vi aqui é um Livane level 26. Então vai ser muito difícil. Tudo bem, até lá e eu espero muito que a gente tenha acesso, pelo menos, a mais um Pokémonzinho tipo Dark. Porque se não tivermos, se eu tiver que vencer o Burg só com um Lepar, meu amigo, vocês não têm noção do quão hard vai ser isso, velho. Do quão hard vai ser isso, mano. Mas aqui em Castélia não dá pra pegar o Eevee, mano. Eu acho que aqui em Castélia dá pra pegar o Eevee, velho. E o Eevee se pega na graminha mesmo, olha que coisa louca, né? Bizarro, cara. Isso é bom, na verdade, né? Porque eu posso pegar quantos quiser. Posso farmar e tudo mais. Não tem necessidade, na verdade, mas beleza. Ó, já chegamos ganhando a bicicleta. Esse lugar, ele tem bastante coisa. Tem várias torres aqui, tem várias batalhas pra serem feitas. Tem vários itens pra você pegar. Normalmente o HM Flash a gente ganha aqui também. Só que se você tá pensando que a gente já vai chegar indo pro ginásio, esqueça, mano. Assim como na primeira vez que a gente veio pra Castélia lá no Pokémon White 1 não foi dessa forma, dessa vez também não vai ser dessa forma. Pode ver que se falar com o tiozinho, ó, ele vai falar que o Burg não está. Aí vai aparecer a Iris. A Iris, ela não é mais a líder de ginásio aqui. Virou o Dreyden mesmo. Mas ela é nada mais, nada menos que a campeã da parada. Pois é. Acredite, se quiser, ela virou a champion do negócio. Então, vai ser louco, mano. Vai ser muito louco. E sabe aquela parte de explorar os esgotos e tal? Eu tava louco, mas ao mesmo tempo não estava. Porque de fato vai ter isso aqui no jogo. Só que vai ser nesse momento. Vai ser aqui nessa cidade, entendeu? Vai ter aquele crossover que a gente vai encontrar o Rafael, o Michelangelo, o Leonardo, o Donatello e tal. O Splinter, né? E aí juntos a gente vai combater o crime aqui. Ah, claro que é brincadeira, né? Brincadeira nada. Vocês vão ver como é real, mano. Já mostrou a passagem ali pra nós. Só vamos. Não vai ter, acho que, tantas batalhas aqui. E eu, na verdade, não sei, cara. Se vai ter Pokémon tipo Dark dentro desse lugar aqui. Tô achando que não vai, não. Mas beleza, né? Tem Ratatá. A gente tá em parceria aí com o Hugo. Lembra bastante as partes de Pokémon Platinum. Onde a gente andava com os líderes... Ah, os líderes não, né? Aqueles treinadores nos acompanhando. Lembra muito, né, galera? Aí, galera. É logo no comecinho, mano. Logo no comecinho. E é claro que é problema com a Team Plasma, né? Obviamente. Olha só, mano. Os caras têm mais dois tipo Dark, velho. Putz grilo, mano. Já pensou, velho? Se eu já tivesse esses dois, mais os dois do Brycing... Rapaz, tava feito, velho. Tava feito. Já tava com a equipe completinha, praticamente. Ia ser muito louco, né? Mas todos esses Pokémon que tá aparecendo a gente vai pegar. Fica tranquilo. Olha o Bergzão. O Bergzão não mudou. Pois é, o primeiro líder de ginásio já conhecido da gente, né? Ganhamos o Strength, mas o Return tá mais forte. E apareceu ali mais um novo personagem. O Coris. Um cientista muito estiloso, por sinal. Muito estiloso mesmo. Eu gosto bastante do Coris, cara. Acho ele bem da hora. E é isso. Agora sim, eu acho que o ginásio tá liberado. Só que nessas condições aqui é meio impossible, né? Meio muito impossible. Ó, tem um lugar aqui. Como é que chama? Relic Passage. Mas eu acho que não tem nenhum Pokémon Dark aqui não, viu? Olha só. Tentando sair aqui de Castélia, já recebi o Dalsy Machine, mano. Aí sim, velho. Parece que com esse item dá pra pegar até um Expert Belt, entendeu? O que é bem interessante. E eu vou atrás dos meus... Tipo, lutador. Tipo, lutador. Puta merda, hein, velho. Eu vou atrás dos meus tipo Dark aqui. Pelo menos um Sundialzinho. Um... É, Scrag. E aí já era, mano. Aí tendo uns três Pokémon Dark, a gente vai destruir esse ginásio. Pode ficar sossegado. Vocês não querem ver eu destruir o ginásio. Vocês querem ver eu apanhar pro ginásio. Mas eu sinto muito, velho. Vou me preparar pra enfrentar esses caras. Aí, galera. Já achei o primeiro deles. Sundialzinho com Intimidate, mano. Boa. Aí, galera. Bem mais raro. Mas também possível de se achar. Agora é só treinar. Capturar, claro. Treinar um Sundial. Um Scrag. O Leopard. Deixar todo mundo no 26. Quase ir pro 27. E vamos sem medo de ser feliz, velho. Porque a gente vai vencer essa bodega aí, mano. Pode ter certeza. E lá vamos nós, galerinha. Estou pronto. Já com três Pokémon na equipe. Olha que coisa maravilhosa. E veja só como esse ginásio ficou diferentão, né? Pra quem acompanhou a série lá no Pokémon White. Vai perceber a diferença que tá esse ginásio aqui. Não é tão chato, não, quanto eu achava que era. É bem legal. Na verdade, o que acontece é que o Berg tá passando por um processo de inacriatividade. Não existe essa palavra. Ele tá com falta de criatividade. Ele é artista e tal. Saca com é, né, mano? Tá sem aquela inspiração. Mas depois da nossa batalha, eu tenho certeza que ele vai ficar inspirado. E aí, será que a gente passa de primeira? Seria um milagre, hein? Considerando que é um ginásio tipo Buggy. Pô. Tecnicamente é o ginásio mais difícil. Porque é uma tipagem que destrói a nossa tipagem. Coisa que o tipo normal não era. O tipo Poison não era. E ainda assim, eles deram muito trabalho. Vamos ver se... Aqui, vai ser dessa mesma forma. Eu tô com dois Mox na equipe. Eu podia ter utilizado Intimidate também, no Sundial. Mas eu preferi o Mox. E vamos ver se eu fiz uma boa escolha, né? Vamos ver se eu fiz uma boa escolha. Começar com aquele fakeoutzinho leve. Certo? Aí, mano, o que eu vou fazer? Eu vou tirar fora. O Liepard, eu vou mandar o Scrag, cara. Ele vai mandar um Rock Polish, ok. Eu vou mandar um Brick Brakeson. Tomar um Struggle Bug. Vai diminuir meu ataque, essa praga. Nossa, é uma desgraça isso aí, de diminuir ataque, né? Fala a verdade. Negócio chato pra burro. Vai acabar comigo desse jeito, mano. Usando hiperpoção ainda por cima. Olha que filha de uma mãe, velho. Se você tomar um Payback agora, o que acontece? Vai sair forte? Vai sair muito forte. Caraca, o Payback é bruto, galera. Porque se a gente apanha primeiro, a gente devolve um golpe muito mais poderoso, sabe? E a maioria aqui vai me bater primeiro. Então, a maioria eu consigo devolver um Payback destruidor de famílias, cara. Caraca, eles... Agora acho que eu morro, né? Aí ele é... Nossa, não morri, mas ele morreu. Nossa, não morreu! Caraca, como assim você aguentou, velho? Rapaz, você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas você viu como o Payback do Scrag é forte, cara? Por isso que eu falo, quando você vai tendo mais opção, o jogo muda, filhão. O jogo muda. Nossa, tava no level 25 ali. Eu nem treinei ele, cara. Agora que eu percebi, mano. Rony Claus. Eu vou colocar o Rony Claus. Eu tirei o send de ataque, mano. Deveria ter tirado o Pursuit, né? Mas fazer o quê? Foi vacilo da minha parte. Mas, galera... Olha que coisa curiosíssima. Olha que coisa curiosíssima. O ginásio mais hard, que é o tipo bug, ou deveria ser, a gente passa de primeira. E os dois ginásios que, apesar de serem muito difíceis, não tinham uma vantagem contra nós. Foi o que a gente mais apanhou, foi o que eu mais demorei, velho. Dá pra entender essas coisas no mundo Pokémon? Não dá, mano. Mas é aquilo. É tudo questão de você ter os Pokémon certo. Agora que o jogo me permite ter Scrag e Sundial, fica muito mais fácil, velho. Fica muito mais tranquilo. E vocês viram que eu usei menos Pokémon do que o líder utilizou. Eu podia até trazer mais um se eu quisesse. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto sempre. Deixa o like, por favor. E aguarde o próximo episódio, porque essa série aqui promete, mano. Tamo junto sempre e até mais. Falou!